A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirando, você não trabalhei A partir de hoje tu não vai morrer, eu vou tirando, você não trabalhei A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirando, você não trabalhei Agora vou tirar, você não vai morrer, eu vou tirando, eu vou tiraram, você não vai morrer